O Bioti é diretor de comunicação do Instituto Filho Correia de Menezes, fundador do site da Bologética de Cadefano, artes polícias da revista Capelicínio e do site pso.com.br. Colabora com o site da agência Bona Imprensa e é apresentador do canal do Instituto Filho Correia de Menezes. Bom, eu queria agradecer a apresentação, muito boas palavras do Instituto Filho Correia de Menezes. Acho que podemos começar com três Avemarias, não? Você está adiante? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avemarias, Nossa Senhora das Graças. Rodai a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu fico muito honrado de poder começar essa primeira aula aqui nesse novo espaço do Centro Santo Inácio. É um espaço novo que eles conseguiram, que inclusive tem capela, é um espaço muito bom. Eu vejo que aqui nós temos umas 30, 40 pessoas, não sei bem. O que mostra que esse espaço é excelente para começo de trabalhos. E a importância de se fazer reuniões como essa, de formação. Aliás, a importância também de nós termos começado com um terço. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com questões meramente econômicas, políticas, políticas partidárias, sociais. E esquecem do mais importante. Nós estamos numa luta entre anjos e demônios. A nossa vida hoje na Terra, sobretudo, atualmente, ela é marcada por uma luta semelhante à que houve no céu. É a mesma luta que Lúcifer fez se rebelando contra Deus, há homens na Terra que se rebelam contra Deus. E os anjos e os demônios participam dessa luta, seja ajudando a nós nessa campanha em defesa da Santa Igreja, seja querendo perder as almas. Então, começar com o terço, começar com as orações, ter uma vida espiritual profunda, isso, nesse momento histórico, é fundamental. Nós vamos ver hoje a questão do livro Revolução e Contra a Revolução, que, aliás, é esse aqui. O Sr. Lirã, Lohan, os gêmeos, Pedro Bissoli, que está como porteiro e também é vice-presidente do Centro, eles insistiram muito para que fosse dada uma noção geral sobre esse livro. Porque é muito importante essa formação católica e contra-revolucionária. Há uma maioria silenciosa que acaba sendo levada pela propaganda, acaba sendo levada pela televisão, pela grande mídia, pelos seus próprios defeitos. Nós todos temos que lutar constantemente contra os nossos defeitos. e é importante que nós possamos nos unir, que nós possamos nos formar, para nós entrarmos em luta, em luta pela Santa Igreja. Esse centro tem um nome que, a mim, é muito agradável, Santo Inácio, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio é um dos grandes santos, é o santo da contra-reforma, é um dos grandes santos que lutou contra o processo revolucionário. O que nós vamos estudar hoje é exatamente o processo revolucionário, que teve no protestantismo, na pseudo-reforma, um primeiro marco histórico. E Santo Inácio fez um exército, ele chamava de companhia, a companhia de Jesus. Ele era militar, ele criou uma ação que era semelhante a um exército. Nós somos membros da Igreja Militante. Acho que todos aqui já ouviram falar da Igreja Militante? Quais são as igrejas? A igreja se divide em quais? Quem é que saberia me responder? Orante. Hã? Hã? Como? Triunfante. Exatamente. Como é que é o seu nome? O senhor Joel ali acertou? Exatamente. Nós temos a Igreja Triunfante no céu, que são aqueles que já se salvaram. Nós temos a Igreja Padecente no purgatório. E nós temos a Igreja Militante na terra. No inferno não tem igreja, viu, senhores? É um dos perigos. A tristeza é enorme. Não há igreja no inferno. É a profissão. Mas na terra, nós fazemos parte da milícia, do exército de Cristo. Nós estamos aqui para lutar, não para nos omitirmos. É muito bonito a pessoa ficar dentro de casa dela, sentado numa poltrona muito confortável, bebendo um suco de laranja, dizendo eu sou católico, apostólico, romano. Aí passa na televisão lá o aborto, passa uma imoralidade, é indiferente para ela. Ela não faz absolutamente nada. Ela não é da Igreja Militante. Ela é da Igreja Omissa, que não existe. Mas, enfim, é o que acontece. São muitos católicos que ficam confortavelmente descansando enquanto a Igreja é combatida. A situação da Igreja hoje é semelhante à de Nosso Senhor na Via Crutes. Nós vamos agora, nós somos na quaresma, alguns aqui já rezaram a Via Sacra. Nosso Senhor passando, carregando a sua cruz, flagelado, com uma coroa de espinhos, sangrando, caindo ao chão. E pessoas que passam do lado, ah, quem é esse aí? Não me importa muito. É a posição do católico hoje, vendo a Igreja sendo combatida, sendo flagelada, sendo atacada por esse mundo que se armou contra ela. Esse mundo que nós devemos combater. Então, Santo Inácio fundou um exército e combateu uma das etapas desse processo revolucionário, que foi o protestantismo. Há uma frase da Sagrada Escritura, dos Salmos, do Canto, dos Cânticos, que é muito bonita e que se aplica à Nossa Senhora, e que eu vou ler aqui para as senhoras e os senhores. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Essa passagem da Sagrada Escritura é aplicada à Nossa Senhora. Quem é esta que surge, olha como é bonito isso, como a aurora é o sol que vai nascendo, porque Nossa Senhora, quando ela veio ao mundo, ela era uma aurora porque prometia a vinda do Messias, o mundo que estava nas trevas, bela como a lua, algumas pessoas comparam, e é muito comum essa comparação, Nosso Senhor é o sol que tem a luz própria, Nossa Senhora é a lua que reflete perfeitamente a luz do sol, ela ilumina a noite, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Nós vamos ver isso hoje nesta reunião também. No Gênesis, já desde o começo, Deus colocou uma inimizade, uma inimizade que perdurará do começo ao fim do mundo. Não sei se lembram, mas quando a serpente chegou, Eva já devia ter desconfiado, porque a serpente no paraíso não falava. A serpente era um animal muito bonitinho, dizem que Eva tinha um carinho especial por ela, alguns dizem até o animal de estimação, enfim, não dá para saber, mas ela tinha patinhas, era outro animal. E a serpente chegou para Eva falando aquilo que a Eva queria ouvir. O que foi que a serpente disse? Se comeres desse fruto, da árvore da ciência do bem e do mal, uma árvore que Deus tinha proibido no paraíso que fosse tocada, sereis como deuses. Desde aquele momento, o demônio tenta o homem a ser igual a Deus, a ser mais do que ele é. Na Semana Santa, agora no começo da quaresma, não sei se lembram, não sei quantos aqui receberam as cinzas, mas as cinzas têm esse objetivo, que o padre chega e coloca na testa em formato de cruz, lembre-te que tu és pó e ao pó voltarás. Porque o homem tem tendência a querer ser Deus, a querer não aceitar a sua situação de criatura. E Eva acabou aceitando, comeu do fruto, depois Adão foi lá e comeu também. Aí chegou Deus e Deus perguntou, Adão, o que fizeste? Adão, em vez de bater no peito, dizer, olha, pequei, peço desculpas, não devia ter feito, jogou a culpa na Eva. E a Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Evidentemente, ninguém era culpado, o único culpado era a serpente. Já desde aquela época, o ser humano tem a tendência de passar a culpa para o outro. Bom, aí Deus se voltou para a serpente e disse a ela, disse que ela se rastejaria pela terra, etc. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Tu, serpente, lhe armarás bote ao calcanhar, e ela lhe esmagará a cabeça. Desde o Gênesis, essa inimizade Deus colocou na terra. A serpente e os filhos da serpente, a posteridade da serpente, vão atacar os filhos da mulher, os filhos da Eva. Nosso Senhor nasceu de uma mulher, Ele quis nascer de uma mulher. É muito interessante, Ele poderia ter nascido adulto, Ele poderia ter vindo ao mundo já crescido. Ele não quis. Ele quis resgatar o gênero humano e fazer a perfeita reparação do pecado original. O pecado que entrou por uma mulher e a redenção que entra por uma mulher. Por isso que Nossa Senhora é chamada Nova Eva e Nosso Senhor o novo Adão. Deles nasce agora a redenção. Nossa Senhora como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em ordem de batalha. Ela esmagará a cabeça da serpente. E nós fazemos parte desse exército, como era o exército de Santo Inácio. Na luta que hoje é o centro da salvação das almas. Isso que nós vamos tratar aqui não é uma questão secundária, não é uma questão de uma devoção particular que a pessoa pode ter a São Pacômio. Eu acho São Pacômio lindo. A história dele é muito bonita. Eu, infelizmente, não sei a história de São Pacômio, mas imagino que seja muito bonita. E a pessoa tem todo o direito e deve ter devoção a vários santos. Mas há algo que se passa na nossa época, que é uma luta que envolve a salvação das almas nessa época que nós estamos. E é para essa luta que eu vou hoje convidar os senhores. Não se trata, portanto, apenas da pessoa salvar a própria alma, que é uma coisa muito legítima, necessária, importantíssima. Mas também de lutar pela Santa Igreja na época em que nós vivemos. E de mudar a história. Dr. Plínio Corrê de Oliveira, que dá nome ao nosso Instituto. O Instituto Plínio Corrê de Oliveira, que tem um estandarte, inclusive, do Instituto. Dizia que há dois tipos de público. Há o público de calçada e há o público de procissão. Antigamente era muito comum, haviam as grandes procissões na cidade. O padre passava nas ruas com uma quantidade enorme de pessoas que vinham atrás dele. Mas tinha também aquelas pessoas que ficavam na calçada. A nossa opção hoje é mais ou menos essa. Nós queremos ser público de calçada ou público de procissão. Os senhores que estão aqui são públicos de procissão. Os senhores estão procurando uma formação. Os senhores estão vindo rezar. Eu vejo que algumas pessoas aqui fazem parte da vigília dos 40 dias pela vida. Estão lá na frente de um hospital, Pérola Baiton, defendendo a vida inocente contra o aborto. Tudo isso faz parte desse público que é um público de procissão. É um público que não é apenas aquele que quer ser testemunha da história. É aquele que quer fazer a história. Nós estamos aqui porque nós queremos mudar a história. Pode parecer impossível. Como é que 40 pessoas podem mudar a história? Nosso Senhor começou com 12 discípulos, que eram pescadores. Ele mudou e dividiu a história em antes e depois de Cristo. Santa Teresa d'Ávila tinha uma frase muito bonita. Tereza sozinha não pode nada. Tereza, um vintém e Nosso Senhor Jesus Cristo pode tudo. Nós podemos muito, não por nós mesmos, mas por causa da graça de Deus. É por isso que São Luís Maria Grimond de Morfó, o grande santo mariano da devoção à Nossa Senhora, dizia que os apóstolos dos últimos tempos seriam como carvalhos em relação às graminhas que seriam os santos das épocas anteriores. Não é pelo mérito daqueles novos santos, mas é por causa de Nossa Senhora, aquela através de quem Nosso Senhor quis vir ao mundo. Esses que são os grandes devotos de Nossa Senhora, nós estamos numa sala das filhas de Maria, nós estamos num local onde há várias imagens de Nossa Senhora, nós rezamos o terço e honra a Nossa Senhora, nós somos aqueles que fazemos parte desse exército, que é o calcanhar da Virgem, que esmaga a serpente, a cabeça da serpente. E é por causa disso, não por causa das nossas capacidades, é que nós podemos alterar a história. Porque Deus espera dos homens pouca coisa, sete pães e sete peixes. Quando Deus fez o milagre da multiplicação, todos aqui se lembram, já viram no Evangelho, Ele recolheu sete pães e sete peixes. Deus era Deus, Ele podia pegar uma pedra, bater assim na pedra, e a pedra se tornaria pão. E alimentar toda aquela multidão de milhares de pessoas. Ele quis depender dos homens. Ele pediu para que se recolhessem sete pães e sete peixes. E através desses sete pães e sete peixes, Ele fez o milagre da multiplicação. Nós temos que recolher os sete pães e os sete peixes. Deus vai intervir na história, porque Ele já está intervindo. Uma das provas é reuniões como essas, que vão acontecendo em todo o Brasil. Em todo o mundo, aliás. São jovens que começam a se levantar e lutar pela defesa da Santa Igreja. Quando eu era novo, o rapaz tinha vergonha na escola de ser católico. Ele tinha vergonha de ter o terço. Se alguém disser para ele, você tem o terço dentro do bolso, ele sairia morrendo de medo. Hoje, o rapaz pega o terço, tenho sim, está aqui, vem rezar comigo. Ou fica quieto no canto ali. É mais ou menos assim. Isso é uma mudança que vai acontecendo e que vai transformando a história. Depois, não há uma luta mais bela do que a nossa. Não há uma luta mais bela do que defender a Santa Igreja. A mais legítima, mas também a mais bonita. Santo Inácio, como é que Santo Inácio converteu São Francisco Xavier? São Francisco Xavier era mundano, ele gostava de ir muitas festas. Um dia ele estava indo para uma festa, no inverno, todo bem agasalhado, e encontrou Santo Inácio, debaixo de uma biqueira de água, no inverno, cheio de gelo em volta e caindo aquela água gelada em Santo Inácio. Aí São Francisco perguntou para Santo Inácio, Inácio, o que faz aí debaixo dessa água gelada? Eu estou espiando os pecados que você vai cometer hoje. Aí repetiu para São Francisco a frase que converteu São Francisco Xavier. Os senhores lembram dessa frase? É uma frase que está na Sagrada Escritura também. Francisco, Francisco, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Nós, se nós nos dedicarmos a lutar por nosso Senhor, nós seremos encontrados aquilo que vale muito mais do que ganhar o mundo inteiro. Vale muito mais do que ter prestígio. Vale muito mais do que ter dinheiro. Vale muito mais do que ter qualquer tipo de prazer. Havia uma pessoa muito rica, chamada Cristina Onassis, já não é da época de quase ninguém daqui, só dos mais velhos. Ela era filha de um construtor de navios, era riquíssima. O pai dela dava um avião de presente de aniversário para ela. Iates ela tinha. E ela, nos passeios, passeava pelo mundo inteiro, não tinha nada para fazer, ela tinha tanto dinheiro. Ela foi para a Argentina um dia, e um dia na Argentina se suicidou. E várias pessoas perguntaram, mas por que ela se matou se ela tinha tudo? Ela tinha prazer, ela tinha fama, ela tinha dinheiro, tinha poder, tinha tudo. Por que ela foi tirar da própria vida? Aliás, está cheio de grandes artistas que fazem isso, tomam uma pílulazinha. Michael Jackson, ele tinha uma Disney World para ele na casa dele. Por que ele vai tomar pílulas o dia inteiro para dormir, porque não consegue ficar acordado se ele tinha tudo? Porque na realidade ele não tinha nada. Ele tinha aquilo que era a casca de tudo. Ele podia ter a melhor cama, mas ele não tinha sono. Ele podia ter a melhor comida, mas ele não tinha fome. Ele podia ter os melhores médicos, mas ele não tinha saúde. Ele tinha a casca de tudo. Nós, se nós formos fiéis ao nosso Senhor, nós temos a essência de tudo. Nós temos aquele que criou tudo isso, que é o Senhor de tudo isso. Então, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Isso é um ponto importantíssimo. E para lutar nesse exército de Nossa Senhora, que é o exército de Cristo, esse exército para o qual nós somos chamados, nós temos que nos formar, nós temos que nos preparar, nós temos que entender o que se passa no mundo. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma mudança de era histórica. Não há ninguém, mesmo no mundo aí, das academias, das universidades, que não diga que não está havendo uma grande mudança. Uns dizem, acabou a ordem internacional como ela era. Outros chamam de pós-modernidade. Os esotérios chamam de New Age. Todo mundo diz que está mudando tudo. Há pestes novas, a Covid é uma delas. Há terremotos, baremotos, tsunamis, como não se via, talvez, nos últimos mil anos, dois, três mil anos, desde que começou a história da humanidade, talvez não se visse tantos fenômenos juntos acontecendo ao mesmo tempo. Há uma guerra agora em andamento que, em muito pouco tempo, pode começar uma guerra mundial. Mas, ao mesmo tempo, há uma primavera de movimentos como esses aqui. Há uma primavera conservadora, reacionária. Reacionária por quê? As pessoas não gostam dessa palavra, né? Reacionário, a esquerda fica furiosa. Esse pessoal é reacionário. Reação é exatamente fazer uma reação contra uma ação. Se há uma ação revolucionária contra a igreja, quem defende a igreja está fazendo uma reação. Está havendo, nesse momento, uma primavera de movimentos como esses. Em toda parte, nós temos viajado muito por vários lugares, isso vai florescendo. Então, nós temos, de um lado, um cataclisma que se aproxima, uma mudança de era histórica. E, por outro, uma promessa de algo que começa a nascer com cada vez mais força. E cheio de jovens. Vários lugares cheios de jovens. Além disso, começa também um fenômeno novo. Quando o Dr. Plínio escreveu esse livro, Revolução e Contra a Revolução, era difícil explicar para as pessoas que a Revolução era um fenômeno que abarcava tudo na vida das pessoas. Qual era a ligação, por exemplo, da invasão de terra com o fato das pessoas começarem a andar sem roupa? O nudismo. Qual é a ligação do aborto com o socialismo? Da ideologia de gênero? As pessoas não tinham muita noção disso. Hoje, cada vez mais, as pessoas começam a perceber que tudo isso está ligado. Que esses assuntos que pareciam desconexos, eles todos se encontram. Eles se encontram no demônio. Eles se encontram na luta contra a igreja, contra nosso Senhor Jesus Cristo, na tentativa de descristianizar o mundo. Recentemente, em Bauru, aqui no interior de São Paulo, uma mulher ficou famosa, porque apareceu no McDonald's e começou a atacar os banheiros unissexos. Quem é que não ouviu essa história ainda? Tem um ou dois que não ouviram. Ela ficou famosa e a esquerda ficou furiosa. Ela entrou no McDonald's e os banheiros, não existiam mais banheiros, como aqui, que tem um banheiro para homem e um banheiro para mulher. Eram todos banheiros unissexos. E ela começou a acusar o McDonald's de ser comunista. Isso é comunismo, o banheiro unissex é comunismo. E a esquerda ficou furiosa. Essa mulher é louca, como é que ela pode dizer que uma empresa capitalista, o símbolo do capitalismo, do globalismo, eles chamam assim, é comunista. E era comunista, ela tinha razão. Uma empresa capitalista, macrocapitalista, pode ser, sim, comunista. O comunismo vai acabando com as desigualdades, com as diferenças. O banheiro unissexo caminha exatamente para o fim dessas diferenças. Ele quer fazer uma espécie de ser híbrido, que não tem sexo, não tem cor, não tem classe social, não tem nada de diferente. É uma espécie de homem pardo da ONU. Vocês já ouviram falar nessa expressão, mas é uma espécie de mistura de tudo. Não tem fronteiras, não tem países. E o McDonald's caminha muito para isso. É a revolução cultural, é a ideologia de gênero. É o que se ensina hoje para a criança de cinco anos, às vezes, no colégio. Olha, você é um menino, você pode ser uma menina. Ah, você é uma menina, você pode ser um menino. Não quer experimentar? E a criança ouve isso do professor, que tem autoridade sobre ela. Daquele homem, daquela mulher, que representa para ela o próprio pai ou a própria mãe. Que representa para ela o próprio Deus. Porque a autoridade vai subindo até Deus. A criança, quando vê a perfeição do pai, é porque ela tem uma imagem de Deus. É a primeira imagem de Deus, é o próprio pai que está ali cuidando dela. E o professor é algo disso. Aí chega esse professor e diz isso para ela. Vai quebrando nela aquilo que ela aprende até pela natureza. Aquilo que ela aprende pela biologia, através dos seus sentidos. Vai quebrando nela a própria inocência. Então, nós temos hoje, cada vez de forma mais explícita, uma luta entre duas cosmovisões. Uma é a revolução igualitária, gnóstica, anticristã. A outra é a contra-revolução, que defende exatamente os princípios da igreja católica, na sociedade, os princípios da cristandade. O processo revolucionário, o que ele foi? Ele foi a destruição da ordem cristã para a instauração desse processo de revolução que vai destruindo tudo, até o reinado do demônio sobre a terra. Em 1989, aconteceu um fato muito importante na história. Importante porque foi muito simbólico. Caiu o muro de Berlim. O comunismo era uma grande ameaça que vinha pelo mundo. E naquela época, caindo o muro de Berlim, os comunistas perderam muito a sua ênfase. E alguns disseram e diziam, acabou o comunismo. Doutor Plínio, o que ele dizia, já nesse livro, na década de 70? Eu estou dizendo isso para vocês entenderem a importância desse livro, que foi escrito em 59. Ele escreveu em 59 e em 72 ele fez uma atualização. Em 72 ele começou a dizer, o comunismo internacional vai sofrer uma metamorfose. Ele vai se modificar na sua aparência. Ele vai deixar de querer conquistar o Estado para mudar as pessoas, para começar a querer mudar as pessoas antes de conquistar o Estado. Ele falou isso na década de 70, quando o comunismo estava no auge. Ninguém disse isso, nem os especialistas do Pentágono, que analisavam a Rússia comunista, diziam nada disso. A Rússia está no grande poder. Vai, daqui a pouquinho, vem uma guerra, um cataclisma nuclear, o problema dos mísseis em Cuba. Tudo parecia dizer que o comunismo estava no seu auge. Doutor Plínio começou a dizer, o comunismo está cada vez mais fraco, ele vai fazer uma metamorfose, ele vai começar agora uma revolução cultural, ele vai deixar de atacar e tomar conta do Estado para começar a trabalhar os homens e quebrar dentro dos homens o princípio da moral. Quebrar de dentro para fora. Quebrar de dentro para fora e depois estabelecer o reino deles. Exatamente isso que aconteceu. Ele avisou isso com muito tempo de antecedência. Que agora nós estamos, portanto, na época da revolução cultural. Esse livro aqui, ele é uma chave de interpretação de toda a história. Às vezes, quando nós vamos ver a história na sala de aula, todo mundo aqui já passou por professores de história que dava vontade de dormir, eu sei que alguns aqui estão com vontade de dormir também, é normal, nós estamos numa segunda-feira à noite. Eu vou tentar ser menos cansativo, mas, às vezes, alguns professores de história são insuportáveis. E eles ensinam a história, mais ou menos, de maneira que o aluno não entende nada. Ele dá uma data e em 1500 chegou aqui Cabral. Em 1789 houve a Revolução Francesa. E o aluno não entende qual é a ligação de uma coisa com a outra. Na aula seguinte ele já está, não sei aonde, já está na pós-modernidade. A Idade Média não existe, ninguém com mil anos de trevas, eles pulam do Império Romano para frente. Seria já se teraprativo, não é? Hã? Como? Seria para ser atrativa a aula. A aula seria muito atrativa se o professor explicasse a junção dos fatos. Mas ele não faz isso. O que esse livro faz é exatamente o contrário. Ele vai mostrar que há um processo na história que vai explicando como é que nós saímos de uma sociedade que colocava Deus no centro para uma sociedade que coloca o homem no centro. É a maneira de ver a história com os olhos de Deus e não com nossos olhos. Nós, para vermos bem aquilo que se passa no mundo, nós temos que abstrair, nós temos que sair. Imagine se fosse possível alguém aqui que está dentro dessa sala tem uma relação, digamos, de um a um comigo. Estão olhando para mim, eu estou olhando para a pessoa. Agora imagine que de repente ela possa sair e olhar de fora. Ela vai ter outra maneira de ver o caso, porque ela está olhando o problema de fora. Muitas vezes, numa briga, por exemplo, é preciso pedir a uma pessoa de fora para que ela separe os dois e comece a olhar de forma mais objetiva o que um ou outro tem de razão. A pessoa que está no meio, ela se perde, às vezes, naquela discussão. Assim é ver a história com os olhos de Deus. Nós temos que começar a olhar a história pela maneira como Deus está vendo, como é que os fatos se passam na história desde a redenção da humanidade. Para que Deus criou o homem? Como é que o homem está sendo fiel ou infiel a esse plano de Deus? Como é que os fatos da história se encaixam dentro desse plano de Deus? Porque aí sim nós vamos estar vendo a história como ela é na eternidade. Não como ela é hoje, no dia a dia, em que de repente, não sei, saiu hoje a medida provisória, número 2345 barra 22, que diz que o ICMS agora vai diminuir. Isso é um fato histórico, está muito bem, mas é preciso ver isso dentro dessa perspectiva muito maior. Isso ajuda ou atrapalha a luta da salvação das almas, a luta do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter aprendido a teologia da história. Nós vamos ter começado a entender como é que é a história diante, como ela se passa diante de Deus. E como Deus pede que cada um de nós a vejamos, que cada um de nós a analisemos. E, para isso, nós precisamos ter essa visão histórica. Eu falei, então, que o doutor Plínio, na década de 70, já avisava que viria a Revolução Cultural. Eu vou ler aqui um dos elogios a esse livro, escrito pelo padre Anastácio Gutiérrez. Ele é decano, emérito da Faculdade de Direito Canônico da Universidade de Latrão. Ele era uma pessoa muito importante em Roma, membro da Comissão da Reforma do Direito Canônico, reputado canonista, ele já morreu, mas ele apresentou esse livro. Eu vou pegar um parágrafo apenas do livro. Porque isso que ele disse serve para cada um dos senhores. Ousaria dizer que se trata de uma obra profética, no melhor sentido do termo. Mais ainda, seu conteúdo deveria ensinar-se nos centros superiores de formação da Igreja. Ler esse livro é fazer parte desses centros superiores de formação da Igreja, para que, ao menos, as classes de elite tomem consciência clara de uma realidade esmagadora, da qual, creio, não se tem nítida consciência. Vejam o que ele diz. Ele diz que é um livro profético, e daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Depois, isso deve ser lido nos centros superiores de formação da Igreja. Porque isso é uma visão da história que faz com que tudo o que se passa no mundo hoje tenha sentido. E como é que nós devemos lutar contra isso. O padre Anastasio Gutierrez já faleceu. Bom, o que é o profetismo? Por que ele usa a palavra profética no melhor sentido do termo? O profetismo oficial terminou com a morte do último discípulo. Não há mais profetismo oficial na Igreja. Mas Deus continua suscitando pessoas que têm um dom, que é o dom do carisma profético. O que é o carisma profético? Não é adivinhar o futuro, não, senhores. Parece, às vezes, a pessoa imagina que o profetismo, o profeta é aquele, ah, vai acontecer tal coisa, vou ver agora qual é o... os números da loto, da cena, vou ficar rico. Não. Profetismo é aquele que sabe analisar a história com os olhos de Deus. E, por isso, traçar os rumos de onde a história está caminhando. Eu vou ler aqui uma definição de profetismo que é do renomado cardeal Journet. É um grande teólogo. Ele vai explicar o que é o conhecimento profético na Igreja. A Igreja não conhece apenas o depósito revelado, que é aquilo que está na Sagrada Escritura e na tradição. A Santa Igreja, a Doutrina Católica, tem duas fontes de revelação. Duas, não são três, não são duas, que é a tradição e a Sagrada Escritura. Essas são as duas fontes de revelação. É o depósito da fé. Mas a Igreja não conhece apenas o depósito revelado. Ela é também esclarecida, esclarecida, sobre o estado do mundo e sobre o movimento dos Espíritos. Os mais lúcidos de seus filhos participarão desta sua miraculosa penetração. Eles saberão discernir, à luz divina, os sentimentos profundos de sua época. Eles saberão diagnosticar os verdadeiros males e prescresver os verdadeiros remédios. Enquanto a massa parecerá atingida pela cegueira, enquanto até os melhores hesitarão ou tatearão, eles, com instinto sobrenatural e infalível, irão direto ao alvo. O recuo dos séculos manifestará a justeza de sua visão. Santo Atanásio, São Cirilo, Santo Agostinho ou São Bento, Gregório VII, Francisco de Assis, Domingos, viam numa espécie de clarão profético a marcha dos tempos e a orientação que era preciso dar às almas. Em nenhuma época, diz Santo Tomás de Aquino, faltarão homens dotados do Espírito de profecia, não certamente para trazer qualquer nova doutrina, mas para dirigir os atos humanos. Não existe nova doutrina na Igreja. A revelação terminou com a morte do último apóstolo. O carisma profético na Igreja, entretanto, é o que faz as grandes almas, como todos esses santos foram, os grandes fundadores, a discernir os rumos da história. Quando São Francisco veio ao mundo, havia uma tendência muito errada na Igreja naquele momento. Havia papas péssimos. Não se assustem, portanto, que papas possam ser ruins. Podem. Houve muitos na história da Igreja. E São Francisco veio pregar a pobreza, porque alguns, no meio do clero, começaram a se deixar imbuir de um espírito de apego aos bens materiais, de luxúria, muitas vezes. São Francisco veio com toda a pobreza, a pobreza absoluta. Não para Deus. Para Deus, São Francisco queria toda a riqueza. Ao contrário dos progressistas, da teologia da libertação, São Francisco pregava a riqueza inteira para Deus, tudo de ouro no culto. Para nós, monges, e ele era o exemplo perfeito disso, o casamento com a santa pobreza. Para nós, a pobreza inteira. Para Deus, a riqueza total. Então, a Igreja tinha que ser muito rica. Os homens, entretanto, têm que ter desapego dos bens terrenos. Naquela época, havia uma tendência a apego. Deus suscitou uma alma profética, que foi São Francisco, para convidar os homens a esse desapego da terra. Da mesma maneira, em cada uma dessas épocas, como foi Santo Inácio, quando combateu o profetismo, ele discerniu para onde estava indo. Ele combateu aquele erro. Da mesma maneira, agora, nós temos que lutar contra os erros de nossa época. Não adianta nós lutarmos contra os erros da época, eu não sei, de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele foi martirizado na Arena dos Romanos. Tem uma frase muito bonita dele. Quando os leões iam atacá-lo, ele deu um brado. Ele já tinha dado esse brado outras vezes, já tinha escrito dessa maneira, que ele já tinha feito esse oferecimento. Que meus ossos sejam triturados, como o trigo é triturado, para que dele se faça a hóstia que será consagrada no corpo de Cristo. Santo Inácio de Antioquia era um entusiasta de nosso senhor. Ele combateu erros da época dele. Muita gente tinha medo do martírio fugir. Era muito fácil a pessoa fugir do martírio. Bastava pegar uma pedrinha de incenso e jogar aos deuses e não ia morrer. Imagine, senhores, o que era ficar à noite ao lado dos leões. O Coliseu, se alguém aqui já esteve em Roma e pôde visitar o Coliseu, eu já tive essa oportunidade, as celas dos mártires eram ao lado da cela das feras que iriam comê-los no dia seguinte. E eles ficavam sem almoçar, sem jantar, sem café. Isso, eu estou falando das feras. Aqueles animais, aquelas bestas, estavam morrendo de fome. Ficavam a noite inteira rugindo de fome. E o mártir ali do lado, sabendo que no dia seguinte ele ia enfrentar aquele monstro do lado dele. Alguns deles tinham medo, pegavam o incenso e fugiam do martírio. Houve um papa que fez isso, São Marcelo. Depois, ele não foi destituído, os cardeais, os bispos, chegaram à conclusão que eles não podiam destituir o papa. Mas ele depois pediu perdão, se arrependeu e morreu mártir, São Marcelo. Bom, mas ele naquele momento teve medo, colocou lá o incenso, apostatou da fé para terem uma ideia de como essas coisas são, por medo da morte. Bom, cada época histórica tem os seus erros. Nós temos que conhecer os erros de nossa época e como é que nós chegamos a eles e como é que nós saímos. Aliás, o Sr. Rodrigo, que está ali no fundo, aquele ali, alguns perguntam quem é o Rodrigo que eu falo nos vídeos, aquele lá. Eu sempre falo dele, aquele ali. Ele depois tem ali os livros em algum lugar. Se alguém quiser o livro, é só falar com ele, está bem ali atrás. Eu vou apenas dar uma visão muito genérica do livro, porque evidentemente não dá tempo de dar tudo. Então, nós temos que ver, nós temos que entender essa chave de interpretação do mundo atual, qual é o rumo que ele está tomando e como é que nós lutamos contra ele. Ver a história dentro desse conjunto, através dos olhos de Deus. O Dr. Plínio, então, ele vai descrever, vamos simplificar, cinco revoluções principais. Três delas já aconteceram, nós estamos entrando na quarta e a quinta é o objetivo último desse processo histórico de descristianização. Poderia dividir em várias outras, ele mesmo disse que é possível dividir em várias outras, mas essas são as principais. A primeira revolução foi o protestantismo, junto com o humanismo, junto com a Renascença. O protestantismo não teria eclodido se não tivesse havido a Renascença antes. Daqui a pouco eu vou explicar isso, porque ao mesmo tempo que nós temos as revoluções, que são fatos históricos, são cinco fatos, três principais que já se passaram, e, além disso, há profundidades do processo revolucionário, que vão explicar como é que esses fatos puderam eclodir. Como é que foi possível chegar para um homem e começar a combater a autoridade da igreja se aquele homem, como dizem os esquerdistas, não sabia ler, era um cego, surdo, mudo, analfabeto, não tinha escritora, a igreja chegava e ele acreditava em tudo. Isso é uma caricatura que a esquerda faz. Mas os homens acreditavam na igreja. O homem medieval, ele estava disposto a morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ia para as cruzadas, muitas vezes. Para ele era mais vexatório ser tido como covarde do que morrer no campo de batalha. Era terrível aquilo. Ele queria lutar por Cristo. Como é que é possível que, de repente, chega Lutero, coloca as teses dele na frente de uma catedral e uma boa parte da Europa apostata? O Dr. Plínio comenta, é impossível uma floresta verde pegar fogo. Para pegar fogo é porque a floresta estava seca. Havia uma preparação anterior. Essas são as profundidades, a maneira como a Revolução foi fazendo para tirar o bril católico, o fervor católico das almas das pessoas. Mas o protestantismo eclodiu, dizendo, Cristo sim, igreja não. Eu sou igual ao padre. Não pode haver hierarquia entre o leigo e o sacerdote, bispo, papa. Quem é esse homem para mandar? Quem é essa igreja que diz que tem autoridade? Nós somos todos iguais. Nós temos todos que nos entender iguais do ponto de vista religioso. Eu me ligo diretamente a Deus. Deus e eu somos quase um só. Alguns eram bem radicais. Os anabatistas eram até comunistas. Há vários graus de protestantismo. Naquela época já eclodiram vários. Era uma espécie de noção de que a igualdade era um bem supremo. Ia entrando no homem. Então ele não aceitava a hierarquia religiosa. Cristo sim, igreja não. E ao mesmo tempo, há uma outra, além do orgulho, nós estamos falando do orgulho que não aceita a hierarquia, há uma outra força propulsora dessa revolução. Alguém sabe qual é? A sensualidade. A igreja católica tinha o celibato. A igreja católica não tinha divórcio. O homem tem em si essas duas tendências muito fortes nele. Muito fortes porque é o orgulho e a sensualidade. É querer ser como Deus, desde Adão e Eva, não querer hierarquia, não querer autoridade. É o filho que tem que se rebelar contra a autoridade do pai, o aluno contra a autoridade do professor, o empregado contra a autoridade do patrão, o fiel contra a autoridade do padre. Ao mesmo tempo, é preciso começar a liberalizar a moral. Lutero casou com uma ex-preira, Catarina de Bora. Enfim, era a doutrina nova. E pregar e aceitava o divórcio. Pelo menos, em algumas das seitas, aceitavam o divórcio. Foi o caso, por exemplo, de Henrique VIII. Henrique VIII era o rei da Inglaterra. E quando ele quis se divorciar, já não me lembro se pela quarta ou quinta vez, a igreja disse não, ele se rebelou contra Roma. Henrique VIII era defensor da fé até então. Ele atacava os erros da época, as heresias. Mas, por causa do desejo, da sensualidade, ele quis se rebelar contra a igreja. Então, o orgulho e a sensualidade estavam na base do protestantismo. Essa foi a primeira revolução. Cristo sim, igreja não. Depois veio a Revolução Francesa. Aquilo que foi usado para se rebelar contra a ordem religiosa, agora era usado para se rebelar contra a ordem político-social. Então, igreja, Cristo não. Deus sim, Cristo não. Os iluministas, eles eram meio deístas. Mas a igreja católica era preciso perseguir. A partir daí, Deus sim, igreja não. Cristo não. Deus sim, Cristo não. Os homens são iguais do ponto de vista político. Não pode haver nobres, não pode haver reis. É preciso estabelecer repúblicas igualitárias. Era o sufragio universal. Todos os homens têm que ser iguais. A mesma questão. Depois vinha uma terceira revolução, que foi a Revolução Comunista. Da esfera religiosa para a esfera política, agora para a esfera econômica. Se todos são iguais, por que uns têm mais dinheiro do que outros? Por que existe patrão e empregado? Todos são iguais. Proletariados do mundo univos. Era o Brado, de 1848, que estava no Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels. Os dois escreveram o Manifesto, em 1848, que começava com essa frase, o espectro do comunismo ronda a Europa. E terminava com a frase famosa, proletário do mundo, os proletários do mundo unidos. Era preciso uma revolta, uma revolução, uma luta de classes, dos que estão embaixo contra os que estão em cima. Sempre em nome da igualdade, do orgulho e da sensualidade. Era preciso quebrar todas as hierarquias. Depois, nós temos a Revolução Cultural, a Quarta Revolução. Ela vai entrar dentro do próprio homem. O homem tem uma inteligência, ele tem uma vontade, ele tem uma sensibilidade. Mas o homem é racional. Ele controla a sua vontade, ele deve controlar a sua vontade, que deve controlar a sua sensibilidade. Como é que chega Darwin? Como é que chega Freud? O que eles dizem para as pessoas? É preciso soltar os seus instintos. O homem errou quando começou a andar de duas patas. Ele era homem livre quando andava de quatro patas. É preciso soltar os seus instintos. Eles são libertadores. Em 1968, houve uma revolução na Sorbonne. Os jovens foram às ruas acabar com as estruturas psíquicas do ser humano. É proibido proibir. Imaginação ao poder. Debaixo do cimento está a praia, diziam eles. A praia era a Revolução Ripe, era o Woodstock, é aquele movimento em que as pessoas tinham que acabar com todas as regras morais, porque a vontade passava por cima da inteligência. Dentro do homem era preciso estabelecer o igualitarismo, uma outra luta de classes, uma revolta dos sentidos da vontade contra a inteligência. Nós entramos na época da Revolução Cultural. Eram as drogas, porque a droga abafa a inteligência. Era o rock que fazia com que os sentidos explodissem de uma forma tão grande que o homem não conseguia se manter firme dentro da própria psíquica dele. Ele começava a ser quebrado de dentro para fora. Bom, a Quinta Revolução é propriamente o reino do demônio. O demônio vai quebrando. Se não há Deus, o homem é o próprio Deus. Santo Agostinho tem uma célebre obra chamada Civitas Dei. Cidade de Deus. Eu não sei quanto tempo eu já falei, mas eu daqui a pouco termino. Não vou demorar muito tempo não, prometo. Na obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus, ele divide em duas cidades. Existe a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, que é a Cidade do Demônio. A Cidade de Deus é onde os homens amam a Deus sobre todas as coisas. E por isso cumprem os seus mandamentos. Eles não roubam, não cometem adultério, não mentem, não matam, ou rompem o pai e mãe, que aliás é um dos argumentos da hierarquia, é preciso honrar o pai e a mãe. Amam a Deus sobre todas as coisas, que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. No céu não existe república, Deus não é presidente, viu? Ele é rei do céu. Mas, enfim, hoje a mentalidade republicana vai por toda parte e é capaz de queiram eleger o próprio Deus. Bom, o que acontece na Cidade dos Homens? A Cidade dos Homens é onde os homens amam a si acima de todas as coisas. Cada um ama a si mesmo. Eles são tão igualitários que para não chegar ao absurdo dizer que eu sou o rei de todo mundo, porque o outro não vai aceitar, é preciso dizer que não há hierarquia nenhuma. Todos são iguais, cada um é o próprio Deus. E eles vão fazendo o que Santo Agostinho chama da Cidade do Demônio. O demônio é aquele que disse para Eva, se comeres desse fruto, sereis iguais a Deus. A Cidade de Deus é a Cidade do Igualitarismo. É a Cidade onde os homens amam a si acima de todas as coisas. Lúcifer no céu, qual foi o brado que lhe deu? Quem lembra? Não servirei, não serve-a. Ele queria ser igual a Deus. Ele não aceitou a hierarquia. Ele se rebelou. Quando nós olharmos em nós o movimento de orgulho, lembrem-se, isso é o movimento que aconteceu no céu quando houve a Revolta de Lúcifer. É o movimento que aconteceu no momento do pecado original. É o movimento que quer destruir a civilização cristã. Nós temos isso dentro de nós, porque todos nós somos criaturas. Nós somos contingentes. E o homem é sempre tentado. E vai ser sempre tentado. O orgulho e a sensualidade estão sempre tentando os homens. Nós temos que lutar contra isso. Nosso Senhor pregou a humildade. A humildade consiste em amar a desigualdade. E não em querer destruí-la. O que faz o demônio? Ele quer estabelecer a igualdade. Imaginem os senhores se numa música alguém achasse que o igualitarismo é o que faz a música bonita. Qual seria a música mais bela que existe? Seria a sirene de uma ambulância, porque é um tom só... A música é bonita porque ela é desigual. Ela tem acordes, ela tem notas, ela sobe e desce. As cores do mundo são desiguais. Se eu fosse uma cor só, ai daquele que não gosta do verde e se o mundo fosse verde, né? Ou que não gosta do amarelo, não sei. Se fosse uma cor só, seria muito triste. Da mesma maneira, tudo na Terra é assim. E Santo Agostinho trata disso inclusive na Suma Teológica. Mas não dá muito tempo de nós entrarmos nisso. Nem é tão interessante. A criança, desde nova, ela tem admiração. Quando a pessoa começa a ficar mais velha, é que ela vai sendo mordida pelo vírus do orgulho. A criança chega para ela e ela começa a falar de reis, rainhas. Ela começa a imaginar um mundo maravilhoso. Para ela, o pai é o melhor pai do mundo. A mãe é a mãe mais perfeita do mundo. Porque tudo nela é admiração. Ela é feita para admiração. Quando ela vai ficando mais velha, começam as invejas. Bom, é verdade que desde pequena a pessoa tem pecado original. É preciso corrigir os desfios. Mas ela tem uma tendência enorme. É por isso que ela gosta dos contos de fadas. Chegar para uma criança e mostrar um monstro, o monstro vence, ela vai chorar no final da história. Ela vai ter pesadelo à noite. Porque ela sonha com as coisas bonitas. E assim é a inocência. Quando Santa Teresinha, aliás, dizia muito isso, Santa Teresinha tinha pequena via, ela amava a Deus porque ela se fazia pequena diante de Deus. Nosso Senhor nos Evangelhos disse isso. Quem não for como um desses pequeninos não entrará no reino dos céus. Não é para ser como os protestantes lá no Nordeste que ficavam jogando bolinha de gude, não. Ser como um desses pequeninos é manter a inocência infantil. É ver o mundo com a admiração. A pessoa humilde, ela admira. E ela é feliz. Ela vê Deus nas coisas, nos simbolismos das coisas. E ela tem felicidade com aquilo que ela é. O orgulhoso, ela nunca vai ter felicidade. Ele pode achar que conquistando tudo por orgulho, matando os outros, roubando os outros, invadindo as propriedades dos outros, ele vai ter alguma coisa, ele vai ser sempre um infeliz. porque o orgulho só cresce dentro dele. Só vai encontrar felicidade aquela alma que souber encontrar na humildade o próprio Deus. Porque ela vai ser completa por inteiro, ela vai ter felicidade por inteiro. Ela não vai ter a tristeza que teve essa como Cristina Onassis, Michael Jackson, não sei quantos outros, eles tinham tudo. O orgulho deles estava satisfeito, mas eles eram tristes. Porque eles jamais vão encontrar aquilo que eles desejam. um homem tem o desejo de Deus. Ele só vai encontrar a felicidade se ele possuir esse objeto que é Deus. Bom, nós vimos então esse processo histórico. O comunismo, então nós temos o protestantismo. Cristo sim, igreja não. A Revolução Francesa, Cristo não, Deus sim, ou seja, Deus sim, Cristo não. O comunismo, Deus não existe, eles eram materialistas, materialistas. A Sorbonne, uma das frases da Sorbonne, se Deus existir, é preciso matá-lo. É preciso acabar já com Deus. E assim era a revolta do homem que vai andando dentro desse processo histórico. Esse processo é feito em três profundidades. Como é que a Revolução Francesa conseguiu eclodir? Como é que o comunismo conseguiu eclodir? Como é que o protestantismo conseguiu eclodir? Se não tivesse havido a Renascença, não teria havido o protestantismo. A Renascença foi quebrando a visão sacralizadora da Idade Média. A Idade Média era muito sacral. A pessoa que entra, por exemplo, para o Notre Dame, fica encantado com aquela igreja que está sendo restaurada, espero que restaurem direito. A Saint-Chapelle. A Saint-Chapelle é a capela santa que São Luís Rei mandou construir para abrigar a coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, os homens viviam para essas coisas mais elevadas. Tinha o pecado original, tinha o defeito, tinha uma série de problemas, mas no conjunto de uma época histórica, eles se preocupavam mais com a salvação terrena do que com a glória humana. Hoje nós fazemos exatamente o contrário, porque o homem se colocou no centro. Então, São Luís Rei conseguiu relíquias importantíssimas, que eram as relíquias da coroa de espinhos de Nosso Senhor. Ele mandou construir uma Saint-Chapelle. Saint-Chapelle é belíssima. A pessoa que entra tem a impressão que entrou no céu. Aliás, os povos bárbaros, quando começavam a se converter, tinham essa impressão. Eles entravam numa igreja católica, meu pai, eu já estou no céu, que era tão bonito. Clóvis, Clóvis foi o primeiro rei que se converteu dos bárbaros. Ele era o rei dos francos. A França é a filha primogênita da igreja, porque foi o primeiro país no Ocidente a se converter. Clóvis, quando entrou numa igreja, perguntou a São Remígio, meu pai, isso já é o céu. Ele ficou entusiasmado com aquilo. São Remígio foi catequizando Clóvis. E não foi fácil. A esposa dele, Santa Clotilde, sofreu para catequizar aquele homem, porque aquele homem era bárbaro. O bárbaro era bárbaro mesmo. Não era como os nossos índios aqui, mas eram bárbaros. Ele disse, Átila, por exemplo, colocava a carne debaixo da perna dele e ele não usava sela. Ele sentava no cavalo, em cima do cavalo, sem sela, e colocava a carne debaixo da perna dele, porque o cavalo ia soando, transpirando, ia salgando a carne e ele ia comendo aquela carne. Isso era povo daquela época. Eles eram assim. A igreja teve que colocar uma série de normas. Chegava no almoço lá, ele ficava com raiva de quem estava na frente, ele pegava a faca e furava o outro. Aí a igreja disse, não pode matar durante as refeições. É mais ou menos como era catequizar os índios, e não era fácil. É devagar. O índio, no Brasil, era parecido. Não pode roubar a galinha do vizinho. Aí o índio ia lá e pegava uma galinha. Chegava para o padre, o padre diz, eu não disse que não podia roubar a galinha. Não, você falou daquela galinha, eu peguei aquela outra. Era preciso explicar de novo. Eram todas galinhas e assim por diante. Mas ainda não tinha sentido esse negócio de roubar, né? Não, eles tinham, exatamente. E fica muito tempo sem certos hábitos atávicos na pessoa. Havia um padre, amigo nosso, que ficou na África há um tempo. Ele dizia que, às vezes, chegava no confessionário uma mulher católica. Católica. Católica já, mais de uma geração. E dizia, olha, padre, eu estou com uma vontade de comer um bracinho do menininho da ilha, da tribo vizinha. Era tentação. Nós não temos isso por causa da civilização cristã. Nós fomos sendo criados pela igreja. O bem que é nascer na civilização cristã é enorme, senhores. Porque isso, nós fomos deixando para trás. Os povos bárbaros precisaram de séculos para chegar nisso. Então, não pode duelo, não pode não sei o que. Era cada vez colocando mais normas. Mas eles eram bárbaros. Então, Santa Clotilde, para converter, são... Clóvis, não foi fácil. Clóvis tinha hábitos péssimos e Santa Clotilde convencia de batizar a criança e a criança morria depois. Eram umas três ou quatro que morreram. E Clóvis estava furioso. Que Deus é esse que batiza a criança e leva o meu filho embora. Ficou furioso com essa história. Mas Santa Clotilde era muito pacífica, muito tranquila. Aguentou o marido, há muitos casos de santas que converteram o marido porque aguentavam temperamentos difíceis. E Clóvis um dia estava perdendo a batalha. Ele resolveu fazer uma promessa. Se eu vencer essa batalha, eu me converto ao Deus de Clotilde. Nesse momento, conta, conta-se pelo menos, os estandartes deles que tinham a figura de um sapo foram ao chão e quando eles se levantaram tinha a flor de lis. Até hoje, se tiver uma bandeira aqui... Já vai ter essa história. Pois é, até hoje, na França, tem a flor de lis como se... Tem ali? Ah, bom, ali tem a flor de lis. Isso vem desse fato histórico. Na França, isso é dos Orléans. Os Orléans, que é a família imperial da França até hoje, mantém a flor de lis porque vem desde a época da primeira... do primeiro rei que se converteu, que foi Clóvis, rei dos francos. E aí nasceu a França, a França, filha primogênita da igreja. Bom, então eles chegavam e se convertiam e os bárbaros foram se convertendo pela beleza da igreja. A Idade Média tinha essa beleza toda e ela era muito simbólica. As pessoas entravam numa igreja, os vitrais ensinavam através das imagens o cacismo, depois a maneira como apontava tudo para cima, a pessoa olhava sempre para o céu, não é? Hoje, se você entra numa igreja, tem que olhar para o chão, quase. É tudo acachapante, quadrado, feio, sem graça, sem cor, sem imagens. Naquela época era exatamente o contrário, era o esplendor da fé que buscava levar os homens até o conhecimento de Deus. Quanto mais sacral era a igreja, mais eles admiravam. Porque era uma época que não existia novela, não existia internet, pornografia, não existia nada disso. Era muito mais fácil ao homem ter admiração. Hoje nós temos muito mais dificuldade por causa dessas sensações que vivem em torno de nós. Bom, a Renascença começou a tirar esse aspecto sacral. Ela melhorou a arte em vários outros aspectos. Começava a mostrar os músculos humanos, começava a trazer o homem cada vez mais para o chão. A Idade Média buscava levar o homem para o céu. A diferença, por exemplo, do gregoriano para uma música moderna vai nessa linha. O gregoriano fala a alma, fala o intelecto humano. Ela, por assim dizer, envolve a razão humana, convida a pessoa a pensar em Deus. O que faz a música moderna? faz a pessoa se mexer. Ela faz o corpo tremer. Ela começa a bater o pé, começa a bater a mão. Ela, sem perceber, ela está fazendo o ritmo. Ela vai batendo. Aquilo vai fazendo o gregoriano, seja cada vez mais corpo e menos alma. Isso foi algo que a Renascença também fez. Não havia música moderna naquela época, evidentemente, mas fez através das artes, fez através da literatura. Os trovadores iam começar a cantar músicas e contar histórias de romance. Então, já não era mais o cavaleiro que ia defender a terra, a terra santa, ia morrer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora era a disputa de uma donzela. Era o amor romântico que entrava. E esses romances tiveram grande difusão. Eram contados, eram cantados. E os trovadores iam de uma vila para outra e cantavam essas coisas. E o homem medieval que pensava muito mais em Deus começava a pensar cada vez mais em si. aquele amor que existia ao sacrifício vai perdendo força. E o homem começa a procurar cada vez mais o conforto. Para que uma roupa tão pesada vamos usar roupas menores? Para que uma espada tão grande? A espada de Carlos Magno, hoje um homem não consegue carregar. Precisa de dois homens para carregar aquela espada. Era enorme. Espada de duas mãos assim, vamos assim. Hoje eu acho que precisamos de dois homens, porque os homens de hoje são muito mais frágeis. Vamos diminuir a espada. O sapato, para que esse sapato pesado? Vamos colocar uma coisinha mais leve, essas roupas mais leves. E aí ia perdendo aquela visão de sacrifício. A pessoa que estava disposta ao sacrifício ela era capaz de romper consigo mesmo. A pessoa que perde o amor pelo sacrifício vai cair em todos os vícios. Por que os casamentos hoje não funcionam? Porque ninguém mais quer sacrifício. Ninguém mais está disposto a aguentar o outro. Eu cansei, não quero mais saber, eu quero outra pessoa. Agora, antigamente não era assim. Os casamentos duravam a vida inteira e era o normal, porque a pessoa tinha sido formada numa visão de que a vida é um sacrifício. A vida é um vale de lágrimas. Nós rezamos a salve Regina agora há pouco. Tem uma parte lá da salve Regina. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança Nossa. A vós clamamos, os degredados, Filhos de Eva, a vós esperamos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Nós estamos no desterro. A nossa pátria não é a terra. A nossa pátria é o céu. Se nós não nos prepararmos para o sacrifício, não há nada na vida que funcione. Não há empresa que vá para frente, não há casamento que perdure, nada. Não há educação dos filhos que funcione. Só funciona se o homem for capaz de aceitar o sacrifício, de lembrar que a eternidade nos aguarda. Nós, como católicos, nós vivemos na terra para lutar. nós não vivemos na terra para aproveitar e afagar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso amor próprio e os nossos prazeres. Pelo contrário, nós vivemos para lutar contra eles. E quando nós fazemos isso, nós temos uma paz interna. O santo é a pessoa mais sadia que existe do ponto de vista psicológico. Não tenho a menor dúvida, se querem ver uma pessoa que é sadia do ponto de vista psicológico, olhem para as figuras dos santos. Peguem uma foto de Santa Teresinha, há muitas fotos dela. Aquela mulher, 24 anos, era uma moça quando ela morreu. Há alguém que se possa dizer no mundo de hoje que tenha uma força psíquica como tinha Santa Teresinha, uma fortaleza de alma, porque ela era santa. O santo é aquele que é capaz de vencer os seus defeitos. Então, a revolução vai quebrando as pessoas através do que o doutor Plínio chamava das tendências. Tudo isso que eu fiz agora é um grande parênteses para explicar a revolução das tendências. Antes da revolução chegar com Lutero e dizer aqui estão as teses que nós vamos colocar. O Papa não é não sei o que, a Eucaristia falsa porque Lutero não acredita na presença real, não existe confissão, são as teses dele, a justificação só pela fé e assim por diante, tudo isso está nas obras de Lutero. Só que isso é uma ideologia, por assim dizer, são ideias. Para que as pessoas aceitassem aquilo, tinha que ter havido uma preparação prévia, que eram as tendências. A Renascença foi amolecendo as pessoas. Ficou muito mais fácil atacar o celibato e defender o divórcio quando as pessoas já estavam românticas e viviam pensando no amor platônico. Através disso, é muito mais difícil aguentar o casamento. Se eu quero ficar sempre pensando nessas coisas, eu não vou ficar satisfeito ter uma mulher só para o resto da vida. Ele vai querer outras e assim por diante. Ele começa a romantizar e a mulher era a mesma coisa em relação ao homem. Lutero tinha muito mais facilidade de fazer com que as pessoas aceitassem o divórcio, o fim do celibato, porque as pessoas já estavam internamente prontas para aceitar isso. Elas já tinham perdido aquela visão católica antes de que fosse formulada uma ideia sobre aquilo. Há uma frase que o Dr. Plínio coloca aqui nesse livro, que eu acho que é de Paul Clodell, Cumpre viver como se pensa sobre pena de mais cedo ou mais tarde acabar por se pensar como se viveu. Eu vou falar novamente a frase. Cumpre viver como se pensa sobre pena de mais cedo ou mais tarde acabar por se pensar como se viveu. O que acontece? Agora eu vou explicar a frase. Se nós não vivermos como nós defendemos, como os princípios que nós defendemos, nós somos católicos, apostólicos, romanos, existe uma moral católica, existe o sexto mandamento, por exemplo, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, não mentir. Se nós não cumprirmos com a graça de Deus, porque sozinho ninguém cumpre os dez mandamentos, se nós não vivermos isso, nós vamos caindo uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, de repente, ah, não vou mais confessar, ele vai se afurdando nisso, ele vai ficando preso no vício. O vício é terrível, o vício é um hábito mal. Para sair do vício, é como sair do álcool. A pessoa pode ficar rolando no chão para sair do álcool. Ela tem crise de abstinência, o vício é assim. A pessoa vai ficando presa. Se ela não tiver humildade, a tendência dela é fazer aquilo que todos os homens fazem desde pequenininhos, tentar se justificar. Adão e Eva tentaram se justificar para Deus, foi a serpente, não fui eu, não, foi a serpente. Foi a serpente que tu me destes, ainda por cima o culpado era Deus, tinha me esquecido disso, a Eva e Adão acusaram Deus, foi Deus que deu a serpente, então a culpa é de Deus. Bom, o fato é que a pessoa vai tentar se justificar. O sexto mandamento, a igreja está errada. Mentir, de vez em quando, é bom. Roubar, não, eu não roubei, eu só peguei aquilo que não é meu, mas era pouca coisa e era, no fundo, tudo também não era dele, não era de ninguém, o comunista faz isso o tempo inteiro. Tem partidos que defendem isso no seu programa, defendem o roubo como se fosse legítimo, contra dois mandamentos da lei de Deus. Então, se a pessoa não viver como ela pensa, ela vai acabar pensando como ela viveu, ela vai mudar a doutrina. Quando o Lutero chegou com a doutrina nova, as pessoas já não viviam como católicas, muitas delas já viviam pré-protestantes, elas já tinham no hábito delas aqueles problemas, da mesma maneira foi a Revolução Francesa. Os clubes, os iluministas que vieram com o iluminismo, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, todos eles trouxeram ideias, mas aquela sociedade já estava preparada para aceitar aquilo. Quando eles trouxeram aquelas ideias, aqueles nobres ficaram contentes, foram para os clubes, não foram só os nobres, os burgueses também, e vamos agora todos ouvir a Voltaire, ele ia para os palácios, ele é aplaudido de pé, porque aquele pessoal já estava carcomido das tendências que os iluministas simplesmente explicitaram. Eles chegaram com a doutrina que já estava pronta por causa dos hábitos das pessoas. E depois fizeram o fato, o fato foi a Revolução Francesa. Então, são três profundidades da Revolução, tendências, ideias e fatos. Nem sempre elas vêm nessa ordem, pode ser que uma ideia venha antes de uma tendência, mas essas três coisas sempre existem, é o comum. Então, a Revolução Francesa tem as tendências, aqueles palácios cada vez mais, para terem uma ideia, Luís XVI queria destruir Notre-Dame de Paris para construir uma igreja clássica, neoclássica que estava na moda já. Aquele gótico, belíssimo, estava ameaçado por Luís XVI. Quem é que salvou a Notre-Dame de Paris? Por incrível que pareça, foi a Revolução Francesa, porque quando ele caiu, ele não pôde destruir Notre-Dame. Eu não estou defendendo a Revolução Francesa, que é profundamente contra a igreja, é muito anticatólica, elas entraram nas igrejas, quebravam-os, decapitavam as imagens dos santos e dos reis das igrejas, pegaram a imagem de Nossa Senhora, Notre-Dame de Paris, e colocaram no lugar de Notre-Dame de Paris a deusa da razão. Eles cultuavam, entre aspas, a razão. Eles eram irracionais, mas cultuavam a razão. E a razão era uma mulher muito bonita, nua, que diziam que era bonita, mas ela era muito burrinha. E eles chamavam de deusa da razão. E colocavam no lugar de Notre-Dame. Notre-Dame é Nossa Senhora em Paris. Notre-Dame de Paris é a catedral de Nossa Senhora. Bom, esse é o ódio anticatólico da Revolução Francesa. Mas, naquele momento, todo o clima dos hábitos na França já eram iluministas. A Revolução Francesa veio porque aquele público todo já estava preparado por aquilo. Mas não porque todo mundo pensava daquela forma. Mesmo na Revolução Francesa houve reações. Houve reação na Vandéia. A Vandéia fica numa parte, digamos, ela fica abaixo de Paris, Paris está aqui, ela fica aqui para baixo. Estou olhando o quadro, o mapa da frente, a Vandéia fica aqui embaixo, seria, portanto, o centro-oeste da França. É o sudoeste, exatamente, vai para o sudoeste. É mais para baixo, portanto, o sudoeste. A Vandéia era a região onde um grande santo pregou, um santo que muitos daqui conhecem, porque se fizeram escravos de Nossa Senhora segundo o método dele. São Luís Maria Grimaldi Monfort, ele pregou na Vandéia. Cem anos depois, ele morreu antes da Revolução Francesa, foi a Vandéia que se levantou em armas contra a Revolução Francesa. Era um movimento popular, eles procuraram nobres para que liderassem, mas quase não encontraram, os nobres ou eram mortos ou fugiam. E era um movimento de camponeses, eles foram lutar contra a Revolução Francesa, foram esmagados, houve a época do terror, e certa Revolução Francesa saiu matando muita gente, prendendo freiras, matando padres e freiras religiosos, obrigando os padres a jurarem uma Constituição, acima de Deus está a Constituição, no fundo era isso, só pode ser católico aqui se jurar lealdade ao Estado francês, mas enfim, e muitos padres fizeram isso. Então, esse movimento, por causa da reação de São Luís, se levantou contra a Revolução Francesa. Mas então, a Revolução Francesa só pôde se estabelecer na França porque houve uma preparação prévia das tendências que preparou a Revolução. Por último, uma outra questão que eu gostaria de levantar, eu estou fazendo um resumo muito rápido do livro Revolução e Contra a Revolução. Por último, esse processo não é espontâneo, não é só porque a pessoa quer ser igual e ela quer ser sensual. Há pessoas que trabalham por isso, há organizações que trabalham por isso. O Dr. Plinio dá um exemplo, imagine alguém subir no alto de um prédio e jogar uma sopa de letrinhas lá de cima de uma janela quinto andar e cai a sopa de letrinha lá embaixo e elas formam um poema, por exemplo, Ode a Satã. Isso é possível? Não, é impossível. O acaso jamais vai formar um poema. Esse processo é extremamente concatenado, ele não é uma explosão simplesmente aleatória das vontades humanas. Há pessoas que vão porque têm projetos e vão caminhando para isso. Nós estamos e nós somos vítimas desse processo, desse processo revolucionário. Quando nós assistimos à televisão, há pessoas que estão lá porque têm um objetivo de levar os homens para determinado ponto, para aceitarem certas doutrinas, para mudarem a maneira de pensar. Nós vamos sendo gradualmente levados para isso. São as forças secretas. Essas forças sempre tramaram contra a Igreja. A Igreja, inclusive, condena cumprir a descomunhão, pessoas que fazem parte dessas associações que tramam contra a Igreja. Elas existem, elas se organizam e nós temos que ter isso presente. Bom, o meu objetivo foi dar dessas noções gerais. É preciso, se puderem, leiam esse livro e eu vou fazer uma contrapropaganda para o Sr. Rodrigo, que agora está aqui na minha frente. O Sr. Rodrigo está ali no fundo divulgando esse livro. Mas esse livro está para download gratuito em todos os vídeos que nós fazemos no canal, na descrição do vídeo. Quem quiser, gratuitamente, o livro está disponível. É mais fácil ler impresso, mas quem quiser está disponível para que vocês possam, senhoras e senhores, possam meditar, estudar, entender o que está dito aqui. Eu estou fazendo uma coisa muito curta e muito rápida, porque ela, esse livro, vai mudar a maneira de cada um dos senhores, das senhoras, de verem o mundo. Os senhores vão ver um mundo com os olhos fora desse mundo, vão poder analisar esse mundo. Nós nascemos nele, nós temos a tendência de achar que ele é normal. Nós vivemos aqui, nós crescemos aqui, como uma pessoa que está em uma família, a família tem certos hábitos. Ela só vai mudar de hábito quando ela mudar de família. Enquanto ela estiver lá, ela vai achar num certo tempo aquilo normal. Ou ela vai ter um contato muito forte com alguém de fora que vai fazer com que ela veja que aquele hábito, por exemplo, não é bom. No começo, a criança não tem como ver. nós somos nesse sentido crianças desse processo revolucionário. Nós temos que aprender a analisá-lo para poder ver como ele nos influencia, porque ele nos influencia. O senhor poderia encontrar a gente estar com a criança também de novo, para a nova revolução, não é isso? Para a quarta e para a quinta revolução. Daqui a pouco entra o satanismo. O que você nasce? O que você está malizando? O que você está repetindo? Já tem uns 15 anos. Ah, sim. Toda revolução cultural é uma grande preparação para a mudança desse mundo. Daqui a pouco veio o satanismo. Já tem pessoas que estão defendendo. Os Estados Unidos está cheio de igrejas, Satan. Agora, no Natal, colocaram, tentaram colocar o bebê Lúcifer. Bebê Beuzebú. Era Beuzebú? Era um nome desses assim. Porque tem nomes diferentes, eles têm nomes que eu não sei mais. Na escola, que eu não sei mais. É Baphomete. É Baphomete, é Baphomete. Quando criança desentendiu mesmo. Já tinha, já tem. Se não, eu estou sabendo. Doutor Plínio tinha muita desconfiança quando começava a aparecer, por exemplo, aliens. A aliens também porque tem a lei do satanismo. Doutor Plínio sempre dizia, esses são os demônios que a providência está permitindo para castigo dos homens para tentá-los. Se vier um demônio desses com uma pílulazinha azul, olha aqui a cura do câncer, basta esquecer a religião, vai ter uma opção de gente se ajoelhando ali. Vai ter gente que vai rapidinho. Falta muito pouco para aparecer uma coisa dessas. E outras vezes, outro tipo de coisas assim. É preciso nós termos muito discernimento. Muito discernimento nesse momento. Com a gentileza, não seria correto nós, cristãos católicos, para nos contar essa... Essa educação que está no Brasil hoje, cada vez eles trabalharam de um jeito que obriga hoje os pais colocarem a criança dentro de dois anos, um ano na creche. E ali eles vão formando a criança como eles querem, não como os pais queriam. É, uma das coisas boas. Os pais criavam. Então, eles já têm tudo na mão mesmo. E as mães e os pais estão batendo palco. Eu sou contra, sempre fui contra, não aceito escola de feito integral. Eu acho que por muito tempo para não se aprender nada que se salva. Vamos deixar um pouquinho essas questões mais para o final. Daqui a pouco eu volto nisso. Porque aí são questões mais concretas. Eu estou querendo ver se nós pegamos o panorama completo dessa visão da história. Isso é muito importante. Isso se insere exatamente dentro do problema da história. Bom, mas a revolução ela entra em todos os detalhes da vida nossa. Na maneira como nós, às vezes, que tipo de música nós ouvimos, que tipo de roupa nós vestimos, que tipo de quadro nós gostamos, a arte que nós gostamos. Nós somos muito influenciados por isso. E é preciso nós termos discernimento. Bom, esse é sobretudo um convite à luta. O que eu estou fazendo aqui é um convite a uma luta que vale mais do que a vida de cada um de nós. Porque é a luta em defesa da igreja, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Um resumo rápido e uma conclusão. Nós estamos diante de uma mudança de era histórica. Nós estamos exatamente num momento em que, por assim dizer, o demônio quer colocar a coroa na cabeça dele. Ele quer destruir a Santa Igreja. Nós estamos vendo a igreja ser crucificada de novo. E, cada vez mais, ao mesmo tempo, as pessoas vão tendo a oportunidade de ver a unicidade desse processo histórico. Como ele é uno. O Dr. Primo já começa dizendo isso. A revolução é una. Ela pega todos os aspectos da vida humana. Arte, música, filosofia, política, sociologia, economia. Pega tudo. E as pessoas começam a perceber isso nesse momento. E esse é o grande medo deles, que as pessoas despertem, que as pessoas percebem isso. Eles podem ser capazes de fazer grandes guerras ou grandes pazes para fazer o que as pessoas não percebam isso. Para tirar o foco das pessoas. Tudo isso é possível fazer. Nesse sentido, esse livro, ele é aquilo que o padre Anastácio Gutiérrez diz. Ele é profético, no melhor sentido da palavra. Ele é uma maneira de abrir os olhos da pessoa para ver aquilo que se passa nos nossos dias. E nos convida a ser parte dessa mudança, a lutar contra isso. Como agir contra isso nesse mundo de hoje? A dedicação por um ideal, a vida por um ideal, vale mais do que qualquer coisa. Sobretudo, se é um ideal verdadeiro, se é um ideal católico, se é o ideal de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Novamente, a frase de São Francisco Xavier, de Santo Inácio para São Francisco, 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 de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. E qual é a recompensa que Deus nos prometeu? Eu falei agora da tristeza daqueles que tem tudo e que ao mesmo tempo não tem nada. O que é que eles não têm? Eles podem ter dinheiro, poder, prazer, mas eles não têm nosso Senhor Jesus Cristo. O homem tem o desejo do infinito e ele só tem a felicidade se ele consegue possuir esse infinito. O que é que prometeu o nosso Senhor para aquele que fizer aquilo que ele pediu? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que que nosso Senhor prometeu? Eu serei, eu mesmo, a vossa recompensa demasiadamente grande. Nosso Senhor prometeu, ele vai ser a nossa recompensa. Nós vamos ter a posse efetiva do bem infinito que nós tanto almejamos. Nada nessa terra pode dar isso. Então, nós temos de um lado um convite a algo que vai nos trazer a maior das felicidades. E ao mesmo tempo, que também é um grande sofrimento, porque lutar contra o mundo como ele está hoje não é fácil. não é fácil para um aluno na sala de aula enfrentar um professor. Não é fácil para a mãe enfrentar, por exemplo, um professor que vai educar errado o filho para convencer a criança. Não é fácil um patrão, por exemplo, ser um bom patrão no mundo de hoje, um empregado ser um bom empregado, um professor ser um bom professor. No casamento, o esposo, o cônjuge, ser um bom cônjuge, nada é fácil no mundo de hoje. Com essas televisões, com essas internets, é tudo muito difícil. entretanto, nosso senhor prometeu esse prêmio enorme. Eu serei, eu mesmo, a vossa recompensa demasiadamente grande. Qual é o papel de Nossa Senhora nisso? É central. É central para que nós possamos viver os princípios que nós defendemos. Nós temos que pedir essas graças a ela. São Luís Maria Grimão de Monfort dizia que Nossa Senhora era essa grande medianeira de todas as graças. Como eu disse no começo, está em São Luís, Deus quis vir ao mundo através de Nossa Senhora. Ele quer que nós cheguemos a Ele através dela. Vamos pedir essas graças através daquela que é Nossa Senhora. Há um ponto que se contava antigamente, na Idade Média parece que era comum pontos assim, não sei se vocês já ouviram, mais uma vez, uma mãe que amava muito o seu filho e o filho que amava muito a sua mãe. Mas um dia ele se casou com uma megera. Acontece. E a megera tinha ciúmes do amor que a mãe e o filho tinham um pelo outro. E começou a dizer para aquele menino, para aquele rapaz, o tempo inteiro, sua mãe, o tempo inteiro reclamando da mãe, a sogra, etc. Bom, no final ela disse, se você me ama, eu quero que você mate a sua mãe e traga o coração dela para mim. Ele não queria, mas a partir de certo ponto ele desistiu de lutar, estava meio embruxado, estava meio, não sei, hipnotizado por aquela fulana, foi até a casa da mãe de madrugada, tocou aquela aldraba, antigamente não tinha campainha, era uma coisa que a pessoa batia assim. A mãe acordou, meu filho, essa hora, e não disse para ele que estava dormindo nem nada, olha, acabei de fazer um bolo, entre aqui, eu vou lhe servir um pedaço. E o filho entrou na casa da mãe. Na hora que a mãe se virou para servir o bolo, ele pegou uma faca e apunhalou a mãe pelas costas, arrancou o coração, embrulhou num pedaço de papel e saiu correndo pela floresta. Não tinha luz elétrica naquela época, a floresta era escura. Ele tropeçou e caiu. O coração rolou a alguns metros e saiu daquele papel. De dentro do coração ele ouviu uma voz. Meu filho, você se machucou? Esse era o amor da mãe pelo filho, completamente desinteressado. Esse foi o amor que Deus, no alto do Calvário, quis dar a cada um de nós. Quando Nossa Senhora foi dada a São João, no alto da cruz, Deus deu aos homens o maior dos tesouros que ele tinha e deu à própria mãe. São João ali era o exemplo de todos nós. São Luís diz que o amor de Nossa Senhora por cada um de nós é maior do que o amor de todas as mães do mundo juntos somados por um filho único. Se todas as mães somassem os seus amores num só e tivesse um único filho, o amor de Nossa Senhora por cada um de nós seria ainda maior. Tudo o que nós pedirmos à Nossa Senhora, a Nossa Senhora por meio de Nossa Senhora, ela, vai ela mesma pedir a Nossa Senhora. Imagine a diferença de chegarmos nós a um rei e pedirmos a ele algo. Mas, outra coisa é se a própria mãe do rei chega e pede. Por isso que Nossa Senhora é chamada de onipotência suplicante. São Luís dá o exemplo, por exemplo, da maçã. Chega numa bandeja de prata, numa coisa dourada. Um camponês só tem uma maçã, vai dar ao rei e a maçã é muito pobre. Mas, se ele pede que a mãe do rei entregue a ele, a mãe coloca numa bandeja de prata, prepara a maçã. Meu filho, olha o que aquele ali lhe trouxe com tanto carinho, aquela única maçã que ele tinha. Esse é o papel de Nossa Senhora. Ela é a onipotência suplicante e ela é aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós temos dificuldades em nossas vidas, vamos pedir a ela que nos auxilie. Se nós temos medo de pedir, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a pedir. Porque é isso que nós temos que fazer. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho forças, eu não vou conseguir, eu fico pedindo, então não adianta eu pedir. Peça a Nossa Senhora para que inspire e para que a pessoa peça. Parece até meio contraditório. Peça a graça de pedir, se a pessoa tem dificuldade de pedir. Porque Nossa Senhora pode dar essa graça, ela quer dar essa graça, ela é onipotente na suplicância dela. Deus tem tudo, Ele pode criar tudo, Ele nos ama a ponto de morrer na cruz por nós, Ele vai nos negar algo que nós precisamos para a nossa salvação eterna? Ele vai nos negar algo através da mãe dEle, a quem Ele escolheu dela nascer? Não vai. Então nós podemos ter toda a confiança em Nossa Senhora que ela vai nos ajudar. Porque ela também ao mesmo tempo é aquela que desde o Gênesis esmagou a cabeça orgulhosa da serpente. E a revolução é esse orgulho, essa revolução anticristã é esse orgulho que desde Lúcifer, desde a serpente no paraíso e desde a Idade Média vem agora dentro de um processo histórico querendo destruir a civilização cristã que nasceu do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ipsa contrae é a frase em latim Ela esmagará, ela esmagará a cabeça da serpente. Nós somos a posteridade da serpente, os calcanhares da Virgem. Foi Nossa Senhora que prometeu em 1917 em Fátima por fim o meu imaculado coração triunfará. Enfim, eram essas as palavras que eu tinha separado para os senhores hoje e espero que tenham aproveitado. se tiverem alguma pergunta também estou inteiramente à disposição. Não sei o horário por causa do... O senhor Lohan já está com grava por causa do horário eu acho que eu passei do horário. Não sei se tiverem uma pergunta se tiverem. Pois não. Para mim, já agradecer pela exposição foi excelente para a sua palestra. A pergunta se tiverem, nós temos aqui no auditório muitas pessoas que vão voltar para suas casas, vão voltar para suas famílias, vão para escolas, vão para universidades, vão para o trabalho e como que... O senhor pode nos ajudar dando dicas e práticas de como nós combateremos essa revolução no nosso dia a dia com ações concretas, além das orações, claro, e dos bons e bem experimentados, como nós podemos também tendencialmente ajudar na contra-revolução e ajudar na conversão das almas. A pergunta seria essa. Eu vou fazer uma... Vou fazer uma de jesuítas. Sabe que os jesuítas... Eles respondem fazendo uma pergunta, né? Eu vou perguntar aos senhores quais são... O que os senhores acham que seria interessante de se fazer para combater esse processo revolucionário? Eu tenho a impressão que cada um vai ter uma sugestão. Multiplicar isso aqui. Você mesmo na casa. Multiplicar as formações. É uma... O Rael, nossa, minha intenção, eu já tinha conversado com o Divo com o Engano sobre multiplicar aqui, lá para o ambiente. É, o que o senhor Lohan disse agora é muito importante por causa do fato de que nós não podemos ficar só achando que nós temos que ser católicos para dentro. Então, é muito interessante. Aquilo que nós começamos a dizer, a pessoa fica num sofá muito confortável porque eu sou católico. É bom que seja católico, mas nós temos que agir. Nós temos que rezar, mas nós temos que agir. Primeiro, rezar. O mais importante é rezar. É o ponto fundamental. É isso que atrai graças. se algo dos senhores, dessa palestra, dessa reunião, algo os senhores aproveitaram, não foi por causa da qualidade ou da falta de qualidade do expositor que tem muito menos qualidade e muito pouca qualidade. Tem muito, digamos, tem menos qualidade do que deveria ter. Se algo os senhores aproveitaram, é porque houve uma graça de Deus. Essa graça é que nós temos que pedir para que ela nos ajude a fazer com que isso, que é uma questão doutrinária, seja vivida dentro de nós, para que nós tenhamos força de levar avante. O doutor Plínio, por exemplo, era uma coisa impressionante. A pessoa que pôde ver as reuniões dele, aquilo que ele dizia vinha com uma espécie de ênfase, de força, que movia as almas. É muito fácil a palavra. A palavra, dizem que a língua não tem músculo, não tem osso, não tem músculo, não tem osso. Então, a pessoa pode falar aquilo que ela quiser. Está cheio de gente aí que faz discurso, sobe num banquinho, na Praça da Sé, um protestante, coloca a Bíblia debaixo do braço, acha que é o profeta, não existe igreja, ele faz direto com Deus, ele vai lá nesse banquinho e fala o que ele quiser falar. Agora, não são as palavras, digamos, as palavras movem, mas são os exemplos que arrastam. Se nós queremos mover as pessoas, é preciso viver aquilo que nós defendemos. Eu acho que o primeiro ponto aqui é começar a pessoa a colocar na sua própria vida os princípios da doutrina católica e depois começar a lutar em todos os ambientes em que ela estiver contra o processo revolucionário, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, buscar as coisas mais perfeitas, as coisas mais sacrais, as coisas que elevam a alma até Deus. Porque, às vezes, numa música, a pessoa pode ver que tem uma música que eleva mais e uma música que abaixa mais, ou que fala mais ao corpo, por exemplo. na arte, algo que eleva a pessoa e aquilo que faz mal para a pessoa. No discurso que ela vai fazer, no trabalho do colégio que ela vai escrever, na maneira como ela vai andar, na maneira como ela vai se portar diante de uma situação, sempre buscar elevar aquilo, primeiro elevar o seu coração a Deus e, a partir disso, tentar fazer o que outros também façam da mesma maneira. Tenho a impressão que é um bom início no dia a dia, na vida cotidiana de cada um tem. Tem, por exemplo, eu vejo que alguns casais aqui, alguns vão se casar ainda, outros já são casados, certamente, mas, por exemplo, fazer um bom prato de comida para o cônjuge. Parece pouca coisa? Não é. Se for feita com o amor de Deus, cada ato feito com o amor de Deus se multiplica pela intensidade do amor. Quando Nossa Senhora tecia a roupa inconsútil de Nosso Senhor, Nosso Senhor, o menino Jesus, Nossa Senhora fez para ele um tecido, um sudário, uma túnica, exatamente, obrigado. Essa túnica, ela era milagrosa, ela crescia junto com Nosso Senhor e ela era inconsútil, ela não tinha emenda, ela era toda feita, de cima a baixo. São Luís diz isso, que Nossa Senhora, tecendo aquela túnica, tinha mais mérito do que São Sebastião, São Lourenço, numa grelha, sendo queimado vivo. Ela tinha mais mérito diante de Nosso Senhor pelo amor com que ela fazia aquele ato do que São Lourenço. Não sei se vocês sabem a história de São Lourenço, São Lourenço era um santo, era um santo mesmo. Pegaram ele, o martírio dele, colocaram numa grelha. Grelha é aquela coisa assim, colocaram ele de costa. Ele, depois de ser grelhado das costas, ele disse para os que estavam martirizando ele, olha, já queimou aqui do lado, pode virar. Isso era São Lourenço, ele não ia fazer isso ser uma graça de Deus, ele estava amparado por uma graça muito grande de Deus. Mas Nossa Senhora, tecendo aquele vestido de Nosso Senhor, tinha mais mérito do que São Lourenço na grelha. Cada ato nosso, se nós fizermos com esse amor a Deus, ele se multiplica, ele se multiplica, multiplica aos milhares. E isso deve ser feito em tudo. Num prato bem cozido, numa música bem cantada. Música antiga de preferência, nada de música moderna. Vai fazer mal para a pessoa. Acho que a revolução é sempre a força. É a contra-revolução. Exatamente, é a contra-revolução. Nós agimos contra ela, é uma reação contra o processo revolucionário. Até as músicas clássicas, é o ponto também, tem que tomar cuidado, tem que remergar um batalhinho. remete não só ao paganismo, ao sentimentalismo, elas podem destruir a pessoa, tem que tomar cuidado, ela tem que procurar sempre as coisas que façam mais bem para a pessoa. Agora a pessoa vai demorar para discernir tudo isso. Nós nascemos nesse mundo. E agir na sociedade. Cada um de nós pode agir na sociedade. Ir para as ruas, tenha 40 dias pela vida, tenha as campanhas que estão sendo feitas, campanha pela Ucrânia, reza a oração pela Ucrânia, a consagração da Rússia, contra o aborto, contra o casamento homossexual, tudo isso importa e importa muito. Tem um boletinho ali escrito fim. Então, como é que nós dizemos? Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! E sua mãe, Maria Santíssima. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de lhe convidar, se você ainda não é inscrito, para que se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que, como você, estão preocupadas com o Brasil e com o futuro da civilização cristã. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos, entre no nosso canal no Telegram ou no Twitter. Os links para o Telegram e o Twitter do Instituto estão aqui na descrição deste vídeo. Além disso, também nesta descrição, além de vários links importantes, há o link para o grupo Articulação Brasil. Se você quiser receber alguns benefícios específicos que nós separamos para essas pessoas que fazem parte deste grupo, dê uma olhada neste link e veja aquilo que você receberá ao mesmo tempo que permitirá essa ação que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Entre esses benefícios está a missa todos os meses celebrada na sua intenção e de seus familiares. também, na minha opinião, a melhor revista de cultura católica do Brasil tem enviado ao seu endereço ou o endereço que você indicar que é a revista Catolicismo. Tudo isso e muito mais aqui neste link do grupo Articulação Brasil. Dê uma olhada. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada também nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos. Muito obrigado, viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima. Tchau. Tchau.